Calma, cumadre. Pelo amor. Eu vou te falar uma coisa. Nós vamos abrir essa porta, que não for por bem vai ser por mal. Olha, eu tô contigo, cumadre, porque eu já fiz de tudo pra conseguir essa senha e nada. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu perder esse simulado, ah, mas eu bato num. Cumadre, você deu uma ideia. Eu vou arrebentar essa caixinha. Ô, Tete, por favor. Pra que violência? Não vai bater em ninguém, não. Eu tô dizendo bater em ninguém, não. Tô dizendo bater na caixinha. Eu tô com a Terezinha. Nós temos que recuperar nossa liberdade, mano. É, eu não sei se é uma boa ideia, não. Por quê? Porque o sistema pode entender essa violência e acionar o modo autodestruição e explodir esse apartamento inteiro. Tenho razão. Melhor a gente esperar um pouco. Mas qual é a outra opção? Não, pensando por esse lado, não tem mesmo, né? Eu tô com a Tereza. Vambora, Tete. Então eu vou quebrar essa merda agora. Ninguém toca no Celton. Que Celton, gente? O Celton. Você não encosta nele. Você já tava preparada pra cometer um homicídio. Deixa de ser escandalada, velho. Eu vou quebrar essa merda mesmo que é pra... Ah, velho, velho. É isso aí. Ataque detectado. Ataque detectado. Ataque detectado. Ataque detectado. Celton. Não, Celton. Fala mais uma vez comigo. Não vai assim você se despedir. Você não pode sair assim. Eu acho que eu tô indo dessa pra melhor. A gente acavalou. Eu não entendi o que você falou, mas... Eu já perdi meu sugadério. Eu não posso perder você, Celton, não. Não vá, Celton, não. Não, não, não. Ferdinando! 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 Não, Ferdinando! 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 Vamos pensar positivo, Ferdinando. Agora tudo acabou. É só a gente abrir... Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Dona Jo, essa porta não quer abrir jeito nenhum. Gente, meu álcool em gel estourou. O álcool em gel estourou. Mas continua. A porta... Gente! Pensamento positivo. Vai, Ferdinando. O mar está pra teixe. É só essa porta se abrir que você vai atingir. atrás dos seus chugardelli. Não é não? Iria. Dona Jo, a porta não quer abrir de jeito nenhum. Eu acho até que desloquei o ombro fazendo força. Gente! Eu acho que o sistema morreu e deixou a gente trancado aqui. Mano, não é possível! Nós vamos ficar presos pra sempre nessa merda! O nosso fim é esse? Ficar trancado aqui para sempre? Não, não! Não, gente, para tudo. A gente... A gente vai ficar preso aqui nessa sala? Preso aqui nesse programa? Que passa... Que passa no Multishow e que agora está passando na Globo com o cabrotágio gargalhando aqui do meu lado! Eu não consigo! Não é possível, não é possível, gente! Não! 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 Eu não posso esperar... Puts, não faz mais entregador como antigamente. Vou ligar lá pra cima, porque aquele Bebeto eu não confio. Preciso saber como tá lá em cima. Alô? Resinéu, fala rápido que eu tô ocupada, hein? Ai, 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 Tereza. Tereza, o que que tá acontecendo aí, hein? Ai, Tereza, mais pra baixo. Vai, Terezinha, pra baixo. Resinéu, tá acontecendo nada. Tô dando trato de Bebeto. Pera aí, pera aí. Que história é essa de mais pra baixo? Bebeto tá duro aqui, Bebeto. Tá duro, hein? Ah, eu sei, Tete, mas vai, pode apertar. Aperta com força, vai. Que aperta o quê, rapaz? Que sacanagem é essa? Que isso que tá duro? Resinéu, daqui a pouco a gente se fala. Que agora eu tô com a mão na massa. Ai, Tereza. Ah, mas você não vai ficar assim, não? Eu vou dar o meu jeito. Se não tem marreta, vai ser na marra. Pela honra do mexilhão! Ah! Ai, Tete, vai, capricha. Vai mais pra baixo agora. Pra baixo? Menos, menos, menos agora. Ah! Tereza, você está bem? Eu tô ótimo. Tente que você não estaria bem. Tô aqui fazendo uma massagem no Bebeto, que tava com dor. Tá melhor, Bebeto. Tô melhor, tô melhor assim, né? Pelo menos agora meu corpo tá doendo todo por igual. Ai, meu Deus, pra vocês que loucura. Regineu? Regineu? Você tá aqui dentro? Se você tá aqui dentro, é sinal que a gente tá ali. Regineu, você salvou a gente! Veloz e Furioso. É o Vin Diesel do Meyer. Ah! Regineu! 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 Regineu!